bom dia bom dia bom dia pessoal iniciando mais um vídeo aí para vocês aqui diretamente do sítio dos oliveira com mais um conteúdo para vocês aqui atualizando a obra do nosso galpão vou mostrar também já já nossas plantações ali de feijão e um pouco mais cara hoje tá fazendo frio demais aqui no sítio chegou a fazer um grau ou quatro graus aqui nessa média aí durante a noite em relação ao que tá acontecendo em outros lugares é pouco ainda né porque tem lugar que tá fazendo menos quatro graus né então eu nunca peguei um frio desse aqui então cara tô quase congelando e pessoal tô triste porque choveu ontem e a obra teve que parar né porque meu pai disse que como os blocos tão molhado é eles em torta se você for assentar eles aí na obra então não vai dar para fazer nada por enquanto pelo menos até agora meio-dia porque a gente tá fazendo sozinho até meio-dia a gente não vai mexer em nada aqui porém depois das meio-dia se tiver ainda fazendo sol tiver tempo bom como tá aí ó céu azul a gente vai fazer o muro aí né vamos levantar a parte que vai ser aqui vai mais vai gastar um pouco de tijolo né vai ser essa parte aqui ó eu não consegui atualizar para vocês mas o concreto que nós fez ó já concretou por dentro do bloco ó para quem tá acompanhando a obra desde o início ó já concretou as caixaria ó tá vendo e olha como ficou aí ó até lá na frente só faltou um pedacinho pessoal porque já tava escurecendo e eu fui metendo massa já minha mãe com a lanterna aqui iluminando aí a massa acabou bem aqui aí ficou esse pedacinho aqui só para a gente tá terminando mas isso daí é coisa rápida joguinho rápido agora a gente vai focar em fazer lá vou mostrar daqui a visão que a gente tem aqui ó vamos focar em fazer lá levantar a parede aqui triangular né para que o galpão vai ser desse formato as telhas vão ser caídas né por conta da chuva né e é isso aí ó e em breve depois que a gente terminar todo esse pedaço aqui aterrar a gente vai começar a fazer o muro de lá ó entendeu essa parte da onde eu tô aqui a gente não vai fechar porque se um dia a gente for ampliar pessoal a gente não vai fechar igual lá entendeu não vai ser igual lá aqui vai ser colocado telhas vai fazer uma forma da gente poder remover depois para caso a gente precisa ir ampliar a gente vai ampliar para cá entendeu sem dificuldade no máximo vai ter um murinho aqui de 30 cm não sei porque é bom ter né mas é só isso também e aí pessoal se tem achado aí dos vídeos do canal aí estão gostando deixa o seu like aí comenta para nos incentivar aí para a gente saber se o conteúdo tá bom agora vou subir em cima ali vou mostrar para vocês a nossa plantação de feijão como que ela tá reagindo a esse tempo frio olha aí olha como tá nosso feijão olha o tamanho dele deve estar com mais de 15 centímetros tá se desenvolvendo devagar mas tá indo as ruas de feijão tá aí as ruas secou todas as folhas caíram né tá na época de acho que trocar folha né ela deu a primeira remessa de uva e já colhemos agora próxima tem que passar por esse período aí e olha aí como tá as ruas de feijão tem ruas de feijão até lá tudo que é verde é feijão e aqui já não tem feijão aqui outra coisa que meu pai plantou só não sei o que que é é isso aí ó já achei que já veio aqui deitar no meio da horta não pode deixar o portão aberto esses gatos entram né já chico a nossa casa pessoal a gente tá quase terminando falta mais um pouco falta pintar aqui né pintar de novo é pintar em volta fazer um concreto concreto não reboco ali embaixo dá uma acertada aí nas coisas e em breve vai tá pronta a pessoal o frio não atrapalha em nada aqui não até agora no feijão pode ser que atrapalhe é na questão de evolução dele né dá uma parada né a horta ali ainda também dando uma condicionada de não queimou nenhuma flor flor né é tá tudo tudo verdinho ainda né o frio começou há dois dias atrás então é ainda tá como posso falar é tá indo né acredito eu que vai vai vamos colher essa daqui essa essa remessa ali da horta e depois a gente vai plantar só depois que eu acho que passar o frio mesmo né e é isso galera certo olha aí esqueci de mostrar pra vocês que tava fazendo meu pai não gostou muito não eu ia fazer um mini mini laguinho aqui ó acho que no final ainda vai acabar sendo uma piscina isso daqui era pra fazer pra piscicultura mas não deu muito certo não tem que fazer lá no rio mesmo lá a gente tem um rio aqui em casa e aí acabou não dando certo aqui em cima pessoal aqui ó tem a gente tem um projeto projeto que aqui é ao lado da casa né a gente tem o projeto de fazer uma piscina aí ó fazer uma piscinona aqui não para agora porque agora não tem como a gente investir nisso mas o projeto é ter uma piscina aqui entendeu um muro aí aí a piscina aqui meu pai tá querendo fazer uma garagem bem aqui aqui embaixo né porque aqui é uma subidinha ele quer planar fazer um muro fazer uma garagem para quando vim visita aqui em casa quiser estacionar o carro é aí então pessoal essa nossa casa aí ó para quem comenta quer saber um pouco mais tem tem curiosidade aqui é onde a gente mora esses são os projetos que tem aqui que a gente estava fazendo uns que já estão concluídos outros que tem que concluir ainda tem muita coisa acontecendo aqui então para você não perder nada tem que se inscrever no canal ativar o sininho para você ter acesso a todos esses conteúdos aí a pedra que a gente tá usando para fazer o galinheiro lá fez o concreto lá do galinheiro né a areia já acabou já tem um resto aí só que raspar e a gente vai ter que usar uma que tá lá em cima eu acho que vai faltar bastante ainda olha aí essa lenha aí que a gente tava juntando vocês viu aí nos vídeos trabalhando trator agrália meu pai tá querendo vender ela né tem bastante lenha aqui só que eu falei o que o gás tá custando 102 reais aqui nessa média de 100 reais aí o gás e a gente tem um fogão a lenha que fica bem ali naquela casinha se a gente pegar começar a utilizar o fogão a lenha a gente vai economizar muito com gás entendeu eu falei a deixa aí né só que ele quer vender não sei não aqui pessoal que a gente derrubou tudo os eucaliptos aí é logo logo rebrota né se a gente não mexer não sei o que o meu pai vai querer fazer aqui mas antes a gente tem que acertar a cerca aí ele falou que tem que acertar a cerca mas a gente ainda não começou mexer nisso na hora que ele começar a mexer aí eu vou dar uma ajuda para ele fazer a cerca aí é isso mais um dia e começando no sítio esse vídeo que eu vou finalizar agora mas vou gravar mais aí durante o decorrer do dia para postar nos próximos conteúdos então se inscreva no canal ativo sininho comenta para ajudar a gente aí vou finalizar o vídeo por aqui mas até uma próxima fui